Ora, bem-vindos a mais um Devaneios, desta vez com Gonçalo Souza. Bem-vindo, Gonçalo. Como é que é? Estás perreiro? Estamos a fingir que não nos tínhamos cumprimentado antes, não é? É verdade, já para aí há meia hora atrás. Mas faz sempre isto, não é? Faz sempre, faz sempre. Fica sempre bem. Reparei que tens um aperto de mão forte. É verdade. É tipo o quê? Carta, envelope de entrada? Não, é pá, eu acho que normalmente, aqui podemos dizer as neiras à vontade. À vontade, sim. Portanto, é perreiro. Eu acho que normalmente os gajos que apertam a mão, assim, muito amol, estás a ver? Para mim são um bocado cones. Portanto, desde pequeno que o meu pai me diz, um gajo é sério, aperta a mão como deve ser. Não para te partir o osso, mas com alguma firmeza. Exato. É importante vocês perceberem aí que eu aqui no Devaneios tanto trago uma pornstar como trago pessoas ligadas à política e quero trazer e gosto de trazer pessoas de todos os ambientes, de todas as áreas e acho que isso é que é rico no Devaneios, é poder haver esta mistura e não estar só limitado a uma área. Isso é multiculturalismo. É verdade. Isso é multiculturalismo. Neste caso trago o Gonçalo. O Gonçalo está ligado a um partido político, que é o Chega, mas quero só dizer-vos aqui que vou querer trazer pessoas de outros partidos também, partidos à parte, quer é ouvir opiniões, quer saber o que é que passa na cabeça do Gonçalo, porque o Gonçalo respira política, não é? Portanto... Grande ilogio, Paulo. Então, é o que me pareceu, para vocês entenderem. Eu não conheci o Gonçalo, conheci o Gonçalo porque ele fez um react à situação do Costa, do vai para o caralho Costa, neste caso ao Costa vai para o caralho, e uma pessoa que me enviou, achei piada a reação dele, portanto, quem sabe vocês não façam reações a mim noutras coisas e depois eu vos convido, não é para estar aqui, tal como aconteceu com o Gonçalo. Portanto, só para vos dizer que políticas à parte, partidos à parte, quer é saber, quer é ter a visão das pessoas convidadas, não quer dizer que eu, por ter um convidado que é do Chega, não quer dizer que eu seja do Chega, não quer dizer que eu tenha um convidado que é da Iniciativa Liberal, que eu seja da Iniciativa Liberal. Vou tentar ser o mais imparcial possível e tentar perceber o que é que passa na cabeça das pessoas que estão em certos partidos. neste caso, temos o Gonçalo que é do Chega, Gonçalo, deixa-me perguntar-te o que é que te levou em primeiro lugar a enverdares nesse caminho e porquê o Chega? Sabes que foi um pecado por acaso, o meu canal, eu faço sempre esta distinção, porque a malta diz, ah e tal, és do Chega, efetivamente sou, mas o meu ser do Chega é pagar 9 euros a cada 6 meses para dizer que sou militante, estás a ver como qualquer dos 40 mil militantes que o Chega tem, porque eu sempre tentei que no meu canal fosse a minha opinião, acima daquilo que é a vontade do partido ou das pessoas do partido, portanto isso vai sempre ser uma salvaguarda minha. Mas basicamente em Portugal eu tenho uma regra que é não votar, desde que posso votar, nos partidos fundadores da democracia do 25 de Abril. Não porque seja contra a democracia, mas porque acho que o regime kleptocrático que nós temos agora é completamente antagónico àquilo que é a liberdade do mercado, àquilo que é a liberdade de expressão nos dias de hoje e também em determinado aspecto da liberdade de pensamento. Porque, por exemplo, tu foste ao Parlamento expressar de determinada forma, mandar o Costa para o caralho, que é o pensamento teórico e prático de muita gente, e quase que foste censurado e obrigaram quase um partido político a censurar-se. Obrigaram. E obrigaram, dá-se a ver? Na verdade. E a verdade é... Não é à toa que se diz politicamente correto. Precisamente. E o problema é, e eu acredito que isto tenha acontecido, não preciso confirmar ou não, mas eu sei que aconteceu, não é? Porque a política é assim. A malta até pode ter dito, pá, desculpa lá, nós vamos ter que dizer isto, mas no fundo toda a gente concordava que o teu vai para o caralho, porque é isto que representa o pensamento público em Portugal, mas a política é assim, pá, é um jogo só. Não, mas eu acho piada, Gonçalo, com licença, acho piada, tipo, a ver malta a fazer piretes e a dizer coisas piores em plena assembleia, a acontecer, a esconderem-se a fazer as pizzas e não sei o quê. Sim, sim, sim. E isto, tens imagens disto no Google, e nunca houve nenhuma repercussão, ou seja, sempre tudo tranquilo. E agora uma pessoa que faz YouTube vai lá, com aquilo vazio, e se vissem os meus vídeos sabem que eu acabo os meus vídeos com um vai para o caralho, para toda a gente já é uma cena minha, uma brincadeira, e portanto não era de todo um insulto, como é lógico, mas ao mesmo tempo também era, porque eu mereço ouvir isso. E todo o circo que se criou, pá, foi muito engraçado, e todos sabemos o porquê, não é? Claro, obviamente. E o pior, digo-te já que o que mais me sentiu naquela situação toda é que eu já fui várias vezes à Assembleia da República, em plenário, eu já ouvi deputados a mandarem-se para o caralho uns aos outros, várias vezes, e a dizerem coisas bem piores, há ameaças dentro do, não dentro do plenário, mas nos corredores da Assembleia, percebes? Entre vários partidos, pá, nós já tivemos o Sócrates a dizer, primeiro-ministro, a virar-se Paulo Ossã, o ex-líder do Bloco de Esquerda, a dizer, manse, manse é a tua tia, pá. O Manuel Pinho, que era o ministro do PS, a fazer cornes assim no Parlamento. Pá, estás a ver, e portanto o problema depois é porque o Tiago Paiva, ou seja lá quem foi, numa visita quase de estudo, vamos chamar-lhe assim, estás ao Parlamento, porque o público-alvo era malta jovem, disse-se, pá, Costa vai para o caralho. Nem era malta jovem, o público-alvo é o meu público-alvo, estás a ver, que também tem malta jovem, não é? Que tem também muita malta jovem, mas pronto, pá, é o que é, aconteceu, para mim foi engraçado e foi benéfico, na verdade. Mas só que tem uma parte, sabes que eu já te conheço há mais tempo do que eu sabia que te conhecia. Então? Porque eu vi uma série que tu fizeste para a RTP Play, que era o 4Play. Ah, que engraçado. Eu adorei essa série. Boa, obrigado-me. Já tem aqui uns 6 anos. 6 ou 7 anos. É, não é? Eu lembro-me disso, só que depois associei com o gajo da série, é que eras tu. Ok. Demorei a fazer a associação. Também estava diferente, barba, óculos. Sim, sim, sim. Quer dizer, não estava diferente a personagem. Não, ou seja, eu já te conhecia antes de estares assim com o cabelo e não sei o quê, e com esse bigode assim, há traficante de droga mexicana. Mas, exato. Exato, exato. Mas não tinha associado que a personagem da série eras tu, na altura. Não tinha associado. É verdade. Sou eu sem senhora. Sou eu sem senhora. Malta, vão ver. Aquilo está disponível, não é? Está, e agora já está em HD, finalmente, na RTP, porque a RTP é pública e às vezes quase sempre facilitam. Mas agora desta vez, passado 6 anos de série, meteram aquilo em HD. Porque o banho a 720p estava, não é? Nunca é tarde para chegar tarde. Pronto, mas agora já está em HD, podem ir ao site da RTP Play e veem a 4Play em português, mas diz 4Play, mas escrevam 4Play e podem ver, sem dúvida. Gonçalo, então deixa-me aqui. Tu neste momento só vives da política? Eu neste momento, eu antes trabalhava num site de apostas. Não fazia promoção, trabalhava mesmo num site de apostas. O que é que fazias? Basicamente a gestão financeira dos documentos, a articulação com os bancos para ver se estava tudo legal. Um bocado por aí. Estás a ver? Só a nível das transações financeiras. Um bocado por aí. Risk and compliance. Mas depois cheguei a uma altura em que já estava a fazer uma quantidade simpática de remuneração financeira do YouTube e já era demasiadas coisas, porque agora estou com 24, estou a concluir mestrado também. Portanto, estava com mestrado, estava com esse trabalho que tinha, não é? E estava a fazer YouTube praticamente todos os dias com vídeos e era demasiado. Estás a ver? Então tive que fazer uma escolha que era ou continuo a trabalhar e diminuo no YouTube, ou invisto no YouTube e despeço-me. Então para aí há um ano atrás despedi-me, investi só a fazer YouTube, continuei a produzir cada vez mais conteúdo. Há pouco tempo também lancei merch. Já agora, olha, trouxe aqui. Aproveito o momento. Aproveito-te para te oferecer aqui uma. Faço também aqui a publicidade. Comprem também a merch do Paiva, não é? Mas aqui ofereço uma. Que esta aqui é a polémicazinha, não é? Portanto, aqui tens. Ui, isto é mesmo polémico. Só existem dois géneros. Exatamente. Isto é mesmo para a malta fazer cortes e dizerem... O Paiva, não sei o que é. Da extrema direita. Cultivem-se.pt. Quem quiser está à vontade. Está à vontade. Então, mas explica-me lá o porquê da t-shirt do só existem dois géneros. Explica-me a mim e as pessoas estão a ver, logicamente. Neste momento nós temos uma narrativa regenta em Portugal, dominada muito pela escardalha, como também já estou a ouvir dizer muitas vezes em vídeos, que, epá, dita que determinadas coisas que nós diríamos como básicas não podem ser básicas. Certo. Que um homem é um homem ou que uma mulher é uma mulher, que só existem dois géneros e, portanto, tendem a complicar. Isto, teoricamente, é muito mais complicado, vou tentar simplificar, mas isto vem de uma visão pós-modernista em que tenta questionar tudo aquilo que são os conhecimentos basilares do modernismo, ou seja, verdades que todos nós consideramos como dogmáticas. Ou seja, um homem é um homem, a ciência comporta-se de determinada forma e o pós-modernismo apresenta-se como oposição a isso tudo, ou seja, tudo pode ser nada e nada pode ser tudo. E por isso é que agora tens narrativa de que existem 84 géneros, percebes, tu podes-se identificar como uma folha de uma árvore, uma coisa assim do género. Sim. Pronto, exato, passa a redundância e, portanto, esta camisola é uma pequena provocação léxica a essas correntes identitárias de esquerda. E, no fundo, é o propósito que é mesmo para... É, para picar, para picar, para picar, para picar. Mas, no fundo, tu acreditas que realmente existem dois géneros e nada mais? Portanto, é exatamente o que tu acreditas? Sim, exatamente. E é uma questão biológica também, não é? Sim. Portanto, tirando determinadas exceções de pessoas hermafroditas, e uma coisa é nós assumirmos essas exceções e termos respeito perante a lei e compreendermos a situação, outra coisa é nós acharmos que é normal uma pessoa dizer que se identifica com o género imaginário, não é? Portanto, é uma coisa completamente diferente. Não, só existem mesmo dois géneros. É claro que com isto acabas por ter muito oito, não é, de certa malta, não é? Faz parte, não é? Faz parte. Aliás, ser do Chega é... Por acaso, ia-te perguntar isso. É. Hoje em dia, a malta que é do Chega tem que fazer um curso de defesa, meu. Tens que ter. Exato, quase. Quase. Mas sempre ali tanto do Chega, vocês deviam ter um curso de defesa, porque é toda a gente a cair em cima, não é? Sabes que houve uma vez, tive um debate na Universidade de Direito, em Lisboa, e havia ameaças nas redes sociais, a malta a dizer que me ia partir a tromba toda, e então tiveram que chamar a polícia. Mas eu disse, malta, não chamem porque isso não vai acontecer, estás a ver? É só coisa de rede social e não sei o que, não sei o que mais. Mas, entretanto, chamaram a polícia, estás a ver, e curiosamente, um dos polícias, aliás, os dois só com ex-manifestou e era meu subscritor, portanto, era porreiro. Mas, pá, hoje em dia, comparativamente, há dois ou três anos atrás, é mais fácil hoje em dia dizer que és do Chega do que era há dois ou três anos atrás. Mas não é propriamente fácil. Só que as pessoas devem encarar isso com normalidade. Aliás... Eu acho que quando a esquerda, aliás, entrou, houve exatamente esta rejeição da esquerda. Ou a Chega? Não, 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 não. Quando a esquerda entrou, ou seja, antes de haver o Chega, antes de existir o Chega, antes de haver a direita, quando a esquerda entrou, houve também esta rejeição e agora já é normal teres uma esquerda. Ah, certo, certo. Ou seja, eu acho que há a fase da rejeição, é sempre assim, há alguma coisa nova, é rejeitado e depois acaba por passar a ser normal e acaba por ser tão importante como a esquerda e como o centro, no fundo, não é? É uma boa analogia, porque a esquerda, historicamente falando, só nasce na Revolução Francesa, como oposição à sociedade antiga regime, que era conservadora, mais tradicional, direita, e, portanto, apresenta-se com liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, faz sentido, quer dizer, é um bocado... As ideias nascem para a oposição e o Chega é um bocado o caso disso mesmo, não é? Porque nasce como sendo oposição à falha dos partidos de bloco central, PS e PSD, a suprimir as necessidades coletivas básicas da população, é um bocado por aí, e como partido de protesto inicialmente. Agora já não tanto, mas inicialmente como partido de protesto. O que é que tu achas que falha à esquerda? Genericamente? Raciocínio. Básico. Concordo. Mas tens de dizer um bocadinho mais. Vou aprofundar um bocadinho. É isso. Para mim, o maior falhanço que a esquerda pode ter é a nível económico. É o mais basilar. Porque muitas das vezes tu ouves parlamentares do Bloco de Esquerda, políticas sociais implementadas pelo PS, etc., a dizerem que nós temos que aumentar o salário mínimo, nós temos que aumentar os apoios aos desempregados, etc. Tudo muito bem. É bom nós conseguirmos ter capacidade de redistribuição da riqueza. Agora, há aqui um problema. Eu, para conseguir redistribuir riqueza, eu tenho que conseguir criar. Nenhum país que implementou políticas económicas de esquerda, nomeadamente do forco comunista, conseguiu criar riqueza. Criou só para o governo e o povo passa fome. A barriga era do povo... Milhões e milhões de pessoas à fome, não é? Sim, sim. Portanto, é um bocado por aí. Porque há este problema. Se o Estado, e reparem nisto, a maior parte das empresas, e tu sabes disso, és empresária também, quem cria a riqueza dentro de um país não é o Estado. O Estado redistribui a riqueza, que é produzida por empresários, que dão contribuições sociais e impostos, aos cofres do Estado. Porque o Estado só se financia por impostos, taxas, ou então por crédito. E isso aí já é colocar mais dívidas nos contribuintes, que somos nós. Portanto, esse é o maior problema da esquerda. Fala em redistribuição, mas para redistribuir tem que conseguir criar. E a política económica de esquerda nunca na vida consegue criar tanta riqueza como uma política liberal económica de direita. Claro, isso eu concordo completamente. Eu acho que são ideais que nunca vão passar de ideais, porque na realidade nunca vai funcionar. É, é do papel. É do papel. Estópico, completamente. Mas há muita gente que diz o mesmo da direita. Mas o problema é que se nós formos ver os exemplos práticos da esquerda e da direita, bom, vamos tocar então. Exemplos comunistas. O que é que nós temos? A União Soviética morreram 25 a 30 milhões de pessoas, muitas delas à fome, para falta de crescimento económico. A China, do mal de ser... Venezuela, Cuba... Venezuela. Sabes, na Venezuela aconteceu uma coisa interessante, que foi as mortes por fome em crianças pararam de existir. Sabes como é que pararam de existir? O governo proibiu que se desse o registro de morte por fome nos hospitais. Portanto, percebes? Claro, assim, estatisticamente, é fácil. Estatisticamente, estás a ver. Portanto, é um bocado por aí. Venezuela tem determinados casos também agora não tão comunistas, mas, por exemplo, o caso de Bolívia ou do Peru, na América do Sul, que são casos perigosos. A China, do mal de ser tunga, no século XX matou 70 milhões de pessoas. E a grande fome que eles tiveram na década de 50, porque ele lembrou-se, o mal de ser tunga, de matar pássaros, porque ele achava que os pássaros andavam a comer as crias. As crias, não, os produtos agrícolas. Só que esquece-se que os pássaros também comem os produtos, ou, neste caso, os bichos, que estragam os produtos hortícolas. E, portanto, ficou sem nada. Sem os bichos e sem os produtos hortícolas. Foi ridículo. Portanto, economicamente falando, na prática, a direita vence. Os Estados Unidos são um exemplo disso. A União Europeia é um exemplo disso. Os países da OCDE são um exemplo disso. Portanto, e caso contrário, nós tínhamos mais pessoas da Europa a ir para países comunistas do que pessoas de países comunistas a querer vir para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, deixa-me fazer-te aqui duas perguntas. A primeira é, como é que tu, sendo do Chega, ou as pessoas que estão do Chega, reagem quando... Porque aquilo que eu vejo mais nas redes sociais, quando se fala do Chega, etc., por exemplo, já não sei o que é que... Acho que foi num vídeo que falou... Foi num dos vídeos, nesta altura, do Costa, que estava a falar um bocado de política e houve mal, estás a dizer lá, Chega, outras a iniciativa liberal, babá, tipo, pronto, clubismos à parte. E há uma gaja que vai responder a uma pessoa que diz o Chega eu quero mandar no meu útero. Ou seja, há muito este tipo de comentários em relação ao Chega. Porque o Chega é contra o aborto. Sim. A questão aqui é... Vamos supor aqui uma... Vamos colocar isto então numa questão filosófica. Ela pode mandar no seu útero, mas vamos imaginar que ela tem uma filha dentro dela. A filha que ela tem dentro dela também tem o útero. Portanto, aí a questão ética e moral... Vamos separar a questão legal da questão ética e moral. Nós podemos ter e dizermos que as mulheres têm os direitos reprodutivos, ok? Mas depois, ao mesmo tempo, essas mulheres carregam um corpo que não é o delas, é o corpo de outra pessoa. E a questão aqui é será ética ou moral nós praticarmos abortos, ou neste caso, enfim, assassino de crianças, quanto, por exemplo, aos 18 dias de gestação... Ah pá, certo, mas fomos por aí há muita coisa ética e moralmente que nós não podíamos fazer então na nossa vida. A questão é essa. E aqui é ligeiramente diferente porque imagina, um não aborto pode foder a vida à pessoa em questão. Eu acredito por isso. E acho que também há exemplos de uma violação... Era isso que eu ia dizer. São coisas que eu acho que não pode ser tão afincado. E então já que estamos a falar do tema que é... E faço-te esta pergunta que é... O que é que acontece? Por exemplo, tu és do Chega, mas imagina que não concordavas com a política do não aborto. Que não concordava com a política do não aborto. ou seja... Ou seja, o Chega não apoia o aborto. Basicamente. O Chega não apoia... Sim, não apoia. Certo. Mas imagina que tu apoiavas o aborto e dizias, não, eu acho que toda a gente devia ser livre para fazer um aborto. Certo. Ok? Como é que isso funciona sendo tudo um partido que não concordas com certos ideais? Porque é impossível concordar com tudo, não é? E eu acho que quem concorda com tudo está a fazer um péssimo trabalho em termos do próprio sentido crítico que tem. Deixar aqui... Qual é a minha câmara? É esta aqui. É essa mesmo. É esta aqui. O PS, o Bloco de Esquerda da Iniciativa Liberal, repensem muito bem as vossas escolhas. Porque vocês não estão a pensar por vocês próprios. Estão a fazer com que pensem por vocês. Isso é perigosíssimo. Mas pronto. Isso... Não há mal nenhum nisso, honestamente. Uma coisa... Não, há mal quando, por exemplo, imagina que tu és do Chega, não é? Certo. E concordar... E na tua opinião deveria ser livre fazer o aborto. Certo. Coisa que o Chega não concorda. Certo. O partido em si. E depois tens que levar com comentários destes. Ah, certo. Certo. A minha visão, neste caso em concreto em Portugal, eu acho que é mais realista e pragmático perceber o que é que se pode fazer dentro da visão antagonista ao aborto do Chega. Ou seja, neste momento os abortos são pagos pelo Serviço Nacional de Saúde. E eu sou completamente contra isso. Ou seja, se tu queres fazer um aborto então pagas do teu próprio bolso porque nós podemos despender dinheiro dos nossos impostos mas não... Sim, isso eu consigo concordar contigo mas não concordo quando a mulher não pode ter a liberdade de escolher se faz o aborto ou não. Isso é uma questão ética complicada. Por muito que seja a vida que esteja dentro dela... Mas é essa a questão, não é? Porque se nós dizemos que somos contra matar pessoas, não é? Nós não deixamos estar a matar alguém. Sim, mas é numa fase milionária, não é? No caso de uma violação ou assim, eu completamente de acordo contigo, não é? Acho que aí pronto. Mas nos outros casos aí são compassos céticos e morais complicados. Ou seja, no teu ponto de vista é, ok, se foste mulherzinho ou homenzinho para fazer sem preservativo ou etc. Então tens que assumir aquilo que fiz a tua ação. Eu acredito sim. Tirando casos obscenos como violações ou uma coisa assim do género ou o perigo de vida ou uma coisa assim do género. Portanto, nesse aspecto sim. Nesse aspecto sim. E que seja, neste caso, isso não vai mudar em Portugal, honestamente. Mas tu fosses mulher, achas que concordavas na mesma com isso, por exemplo? Há muitas mulheres que concordam com isso, aliás. Claro, é lógico. Mas vou-te só dar uma analogia. Houve mais mulheres a votarem no Chega, agora em 2022, do que no Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda defende o aborto, não é? Portanto, é tudo uma questão um pouco da perspectiva. E eu acho que o grande problema em Portugal agora era que se nós... Uma coisa que dá um argumento de vantagem à esquerda na questão do aborto é o facto de o aborto ter diminuído em termos absolutos desde que foi descriminalizado. Porque o que acontece agora em Portugal é uma ilícito despenalizada. Ou seja, tu podes fazer, mas não é tecnicamente ético, por assim dizer. Nem nunca será. Nem nunca será. E outro argumento... Eu acredito-me que uma mulher que faça um aborto vai ficar com esse peso para a vida toda. Exato. Então concordas que é uma coisa ética e moralmente determinada. Mesmo que seja uma mulher num caso de violação, mesmo sabendo isso, eu acho que seria normal... É normal. Sim, sim, claro. Marca de sempre. Marca de sempre. Mas pá, basicamente, a minha visão, realisticamente, porque o aborto foi a referente, estás a ver? E o referente é o órgão, ou neste caso, o processo democrático mais elevado que tu tens. Mas dá-se a liberdade ao povo para decidir. E o sim ganhou. Portanto, agora a questão é se isto quiser ser alterado ou isto tiver que ser alterado, a minha opinião é que tem que ir a referente novamente. Foi a referente em 99, o não ganhou em Portugal, há 20 e poucos anos atrás. Depois foi novamente em 2007, se não estou a erro, e ganhou o sim, a legalização do aborto. A verdade é esta. Quem quer realmente fazer um aborto vai fora do país. Isto... Sim, isso acontecia antigamente. Muita gente fez bem a presença de livre circulação de pessoas na União Europeia, será um bocado por aí. Que não é o correto, não é seguro, enfim, mas... Agora, no caso pragmático e real em Portugal, eu acho que teria que ser feito um referente e aí dar a decisão. Na mesma coisa como a eutanásia, porque são situações literalmente de vida ou de morte. Olha, na minha opinião, eu acho que toda a gente devia poder fazer o aborto, mas lá está, querem fazer o aborto e estão pagando. Não tem que ser o Estado a pagar por isso. Neste momento, isso para mim é a maior coisa, porque logo aí voltamos novamente ao compasso moral. Eu dou o dinheiro ao Estado a confiar que ele vai, enfim, levar o país para a frente e não para praticar homicídios de crianças, estás a ver? Mesmo que seja em fase embrionária, estás a ver? É um bocado por aí. Olha, vamos falar aqui, a eutanásia foi, portanto, entretanto, foi há dois ou três, há uma semana, também não sei quando é que isto vai sair, isto está a ser gravado. Sim, sim, sim. Pois diz-me só que é para um gasto também anunciar. Mas, entretanto, saiu a notícia que já foi aprovada a eutanásia, qual é que é a tua opinião? Eu sou de acordo, acho que se alguém realmente quer porque está a sofrer ou o que seja, acho que faz sentido e não somos ninguém para mandar na própria vida daquelas pessoas. Por muito que me venham com a conversa das Bíblias e etc., a pessoa é que tem que decidir. Eu, na questão da eutanásia, sou um pouco mais benevolente do que na questão do aborto. Porquê? Na questão do aborto, tu estás a decidir por outra pessoa, no caso concreto. No caso da eutanásia, és tu sobre ti próprio. Qual é o meu problema com a questão da eutanásia? É a questão contextual do país. Nós, quando legalizamos a eutanásia em Portugal, ou quando legalizamos agora, estamos a assumir como última hipótese. Ok, muito bem. Agora a questão é, nós, para conseguirmos colocar a eutanásia mesmo como última hipótese, temos de garantir todos os outros recursos até à última hipótese. E para mim é muito complicado aceitar que num país onde nós não conseguimos satisfazer necessidades básicas de consultas e de operações a tempo, estarmos a legalizar a eutanásia. Qual é o problema disto? A minha questão não é tanto a eutanásia em si, é as consequências disto. Ok. Ou seja, num país onde nós temos... Económicas também? Não só económicas, mas quase até logísticas, a meu ver. Porque imagina, nós estamos num país em que tens pessoas com mil dias de consultas em atraso, em que passam um ano à espera para fazer uma operação. E o que pode acontecer com consultas em atraso e um ano para fazer operações é que pessoas que tinham doenças tratáveis ou curáveis possam passar a não estar tratáveis ou curáveis porque o tempo passou, a doença evoluiu e tornou-se letal ou fatal. E aí a única opção não é o tratamento ou a cura no hospital, o tratamento ou a cura passará pela eutanásia, que neste caso é o fim da vida. Esse é o meu problema. Ou seja, como é que nós podemos sequer pensar em legalizar a última hipótese se nós nem conseguimos garantir a primeira, a segunda, a terceira e até à penúltima? De uma forma genérica no SNS, nos privados é diferente. Claro. Esse é o meu problema. É a questão logística porque eu não posso ter malta com mil dias de consultas à espera e achar que posso legalizar a eutanásia. Tanto que a eutanásia foi legalizada em países que têm estruturas logísticas e económicas mais, enfim, desenvoltas do que nós. O Canadá, a Holanda, esse é o meu principal problema. E tens outro que é, por exemplo, no Canadá agora, debate-se a eutanásia, não sei se já foi aprovado, para pessoas que tenham doenças mentais. Eu acho que isso não deve ser. Eu acho que a eutanásia no máximo deve ser debatida para condições irreversíveis. Estás a ver? É uma questão de tempo até à pessoa morrer e acabar o sofrimento. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa é diagnosticada com esquizofrenia, níveis de ansiedade elevado, eu não acho que essa pessoa possa pedir a eutanásia. Por exemplo, isso no Canadá já é possível. E eu não acho que a gente esteve a chegar a esse nível. Ok. Diz-me isto, mesmo que fosses de outro partido qualquer, iria fazer a mesma pergunta e quero ter pessoas que sejam militantes também de outros partidos, porque acho que isso é que é bom ouvirmos opiniões, ouvirmos visões diferentes de toda a gente, não é? Traz o Blanco, pá. Blanco é um gajo porreiro. Tenho que trazer o Blanco. Tenho que trazer o Blanco. Blanco é um gajo porreiro. É, é sim senhor, é um gajo muito porreiro. Gostei dele. Tenho que o trazer. Mas o que é que eu ia dizer? Ou seja, imagina se tu tivesses que resumir a uma pessoa que não sabe o que é que é o Chega. Se tivesses que resumir tipo em dois ou três minutos o que é que é o partido Chega, o que é que tu dirias? Chega a um partido que zela principalmente pelo interesse nacional. Ou seja, nós neste momento estamos controlados principalmente pelas vontades da União Europeia e não tanto pela vontade e pelo interesse do país. Isto significa que não temos controle sobre quem é que entra aqui. As pessoas que vivem na periferia de Lisboa e do Porto, principalmente Lisboa, e até em algumas zonas rurais, percebem que há um problema de imigração. E isso talvez seja o principal ponto do Chega neste momento. Isto não é dizer... Mas depois dizem que é o alojamento local que... É, é o grande problema. Isso também é outra, a questão da habitação. Mas, voltando aqui, a imigração talvez seja o ponto focal do Chega. Isto não é dizer que o país não deve receber imigrantes. Deve. Muito pelo contrário. Agora, nós... Mas à sua escala, não é? Mas à sua escala, porque nós estamos a receber demasiados e os que nós recebemos muitas das vezes, isto não é bonito de se ouvir, mas muitas das vezes o que andamos a receber é a malta que vem em redes de tráfico humano. Que é o que acontece, por exemplo, no litoral alentejano, como nós vimos em Vila Nova de Mil Fontes, há uns tempos numa reportagem da CMTV e que já acontece, por exemplo, nas Ambojeiras do Mar para aí há 15 anos. E é grave, porque depois estas pessoas vêm, eu vou dar um exemplo, numa rua de Vila Nova de Mil Fontes, há quatro barbeiros. Portanto, eu gostava de saber como é que numa rua há mais barbeiros do que, por exemplo, numa rua normal de um centro populacional mais denso em Lisboa. Ou a malta que vem do Paquistão, etc., tem assim tanto pelo que precisa de quatro barbearias. Ou então é uma rede de tráfico humano. Acredito que seja a última, não é? E depois as pessoas perguntam, ah, mas como é que eles conseguem manter as barbearias a funcionar? Bom, muito simples. As redes acabam por pagar indiretamente as contribuições sociais. As barbearias são legais ou as lojas que eles têm são legais, mas não consomem nada. Apenas pagam a contribuição social. Ou seja, indiretamente a segurança social em Portugal é financiada indiretamente por redes de tráfico humano. Portanto, o Chiga quer acabar com isso. Independentemente... Mas isso que estás a dizer que tens provas, ou seja, não podes só dizer, logicamente... Há reportagens sobre isto e acontece há vários anos, não é? E se quiseres quase um método qualitativo podes perguntar às pessoas ou quem vir isto sabe perfeitamente que isto acontece. Por acaso, tenho uma amiga que me enviou, que mandou mensagem no Instagram, já não sei porquê que foi, e que me disse que, por causa de uma notícia, acho que eu pus, em que soube que andavam a comprar miúdos por mil euros para pô-los a pedir na rua. Foi agora há pouco tempo, acho eu. Foi há pouco tempo. E ela disse que descobriu isso em Braga, que no prédio onde ela estava, que soube disso. Sim. Uma cena assim muito amarada, não? E as pessoas depois vêm dizer que isto é racismo e não sei o quê, eu dei aqui uma justificação, de contribuições sociais, de redes de tráfico humano, nada disto tem a ver com a etnia, são problemas de segurança e criminalidade, que estão a aumentar cada vez mais. Portanto, se calhar esse é o ponto fulcral do Chega. O Chega também é um partido liberal economicamente, ou seja, preza pela criação da riqueza do que estávamos a falar anteriormente. Quem cria riqueza são os privados, não é o Estado, portanto é um bocado mais por aí. Ou seja, no fundo, queriam adotar medidas que facilitassem a vida aos privados, não é? Quem é empreendedor, a quem quer criar empresas, porque neste momento, se todos sabemos que ter empresas é muito complicado em Portugal. É um bocadíssimo, mas se tu quiseres pagar um ordenado de 1700 euros, pagas 3400 brutos. Eu sei disso. É pois, exato. Pago alguns dos salários e sei o que é que é isso. Pronto, e é uma taxada do caraças, 50% de impostos para pagares um salário que nem é, pá, 1700 euros para a realidade da empresa. E que depois desse salário que as pessoas ganham vão dar mais uma porcentagem muito grande porque tudo aquilo que as pessoas vão gastar irá. Primeiro vai ser descontado. Sim, e aí vem impostos sobre o consumo. Depois de ser descontado vai comprar comida, etc. E da comida também já vai estar a dar. Ou seja, se nós formos a ver, a maioria de um salário vai acabar sempre no mesmo bolso que é o do Estado, não é? Completamente. Completamente. Quer que seja pouco ou muito. Sim, 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 sim. Completamente. Por acaso no vídeo tu até estavas a dizer naquele que fizeste não mandaste o Costa para o caralho mandaste o governo todo começaste a dizer bi um bocado de café foram 23% para o Estado. São seis, são seis. Pronto, era isso, estás a ver? Mas não é isso mas eu tinha que generalizar para toda a gente se não dizia 6% para o Estado. Então, mas o IVA é 23% não sabiam que para produtos alimentares é seis, não é? Precisamente. Mas é essa a questão, estás a ver? É um exemplo perfeito do género. Tudo o que está aqui a ser consumido o teu cigarro, o teu café não, não o cigarro é diferente porque acho que é 80%. É, pronto mas tu, estás a ver a mais do que é o normal tudo isso é uma coisa completamente ridícula pronto, e o Chega posiciona-se na parte liberal, antagónica à esquerda. Socialmente é conservador ou seja simploreamente é colocar a família como célula base da sociedade ou seja, não exclui a escola e o sistema de ensino não é isso mas quem ensina é a escola mas quem educa é a família daí as controvérsias que a disciplina de cidadania para a cidadania de género como é que aquilo se chama? Educação para a cidadania não faço ideia pronto, uma coisa assim é contra a propaganda LGBT nas escolas e em todo o lado enfim, um bocado por aí e preza-se por uma questão individual ou seja, no sentido em que não deve haver discriminação negativa nem discriminação positiva da mesma forma que tu não deves ser discriminado por ser negra por ser isto ou por ser aquilo também não deves ser discriminado negativamente ou ter propaganda a teu favor só porque és de uma minoria ou de uma maioria é um bocado por aí certo é um bocado eu já percebi que vocês têm um bocadinho essa luta ao serem conservadores mais um bocadinho da água para aí podes meter aí que é no fundo vocês sentem que vocês e acho que toda a gente no país sente que isto está a ser um exagero em tudo tudo é rotulado ou seja faz isto és hétero faz aquilo já és bi faz aquilo ou seja é chato é chato é chato é chato é chato é uma cena porque repara hoje em dia o que nós estamos aqui a fazer nós já discordámos em alguns tópicos estás a ver e vamos discordar e faz parte exatamente mas o que nós estamos aqui a fazer é uma coisa que é muito complicada nos dias de hoje que é dois gajos sentarem-se e falarem sobre coisas que concordam que já concordámos ou coisas que discordam que já discordámos certo certo e isso hoje em dia não há a malta queixa se a sociedade está muito polarizada não há consenso a malta não quer debater não quer conversar e não quer aceitar opiniões opostas e depois isso é muito complicado isso é muito complicado isso é o maior problema e cansa eu já percebi vou acompanhando não acompanho tipo como tu acompanhas logicamente porque vives de política mesmo não estando no governo vives de política porque fazes no teu canal de Youtube para quem não conhece o Gonçalo tem um canal de Youtube faz live quase todos os dias é todos os dias sobre política portanto podem depois sempre passar aí também no Youtube dele quer concordem ou não com aquilo que ele diz quem concordar e gostar pá vá quem não concordar mandam para o caralho e não vão e precisamente mas podem ir e mandar para o caralho que os comentários dão sempre engajamento dá sempre jeito dá sempre jeito eu já percebi que vocês lutam quando eu digo vocês é chega logicamente vocês lutam muito contra contra esses exageros também e aí eu concordo acho que está tudo um exagero mesmo esta situação que tem acontecido desta propaganda de mudanças de sexo etc pá não é uma coisa que eu acho boa acho que uma pessoa com 14, 15 anos não tem que já estar a ouvir falar sobre mudanças de sexo quem realmente sente essa vontade irá falar com os pais ou irá falar com os professores ou o que quer que seja e na devida altura irá ser preparado para fazer a mudança que eu acho bem se querem mudar de sexo acho muito bem que mudem de sexo estão no direito deles só não acha que tem que haver uma propaganda e acontecer o que está a acontecer nos Estados Unidos que de repente tens miúdos com 16 anos a mudar de sexo pode ter antes que nós não temos tempo suficiente para ver as mazelas psicológicas que podem existir daqui a 10 anos ou daqui a 2 anos porque uma pessoa com 16 anos que teve a ideia de mudar de sexo pode chegar aos 20 pode-se arrepender e isso pode ser fatal psicologicamente acho que tem que haver um acompanhamento logicamente não tem é que haver uma propaganda que sinto que há um bocado em relação a isto tem que haver preparação sim mas tem que ser as coisas têm que ser bem feitas não pode ser quase que obrigar as miúdos a escolher já estão a escolher estás a ver não sabes que é curioso isto até pode surpreender algumas pessoas mas eu tenho vários transexuais que veem o meu canal engraçado e concordam comigo e eu já falei com alguns deles e tive até inclusive um miúdo que era uma miúda mas está em processo de transição para rapaz agora num debate e ele disse-me pá olha eu não acho que vocês não cheguem sejam de extrema direita eu não sei o quê até concordo com algumas coisas ele era de centro gostava do PSD de iniciativa liberal um bocado por aí e tivemos a falar um bocado e ele disse é pá não vocês têm razão porque uma coisa eu aqui e não me importa alguma direita mais extremada pode não gostar do que eu vou dizer mas não me importa porque enfim eu não acho que uma pessoa que tenha disforia de género que é o caso das pessoas transsexuais seja alguém que tenha que ser discriminado negativamente e que tenha a dizer que és um um badamec de merda e tal e não sei o que louco e não tenhas respeito isso já é ridículo estás a ver uma pessoa que tenha disforia de género tem que ser encarada como alguém que tem uma condição clínica que é o que por exemplo esse rapaz e os outros transsexuais que vêm no meu canal e concordam com a minha visão dizem o que me dizem é que sentes tipo uma espécie de melancolia constante estás a ver ou seja estás sempre triste eu não sei o que é que eles querem dizer com isto mas pronto é como eles expressam genericamente estás sempre triste porque não te identificas com aquilo que gostavas de ser estás a ver e deve ser horrível claro deve ser horrível deve ser uma dor constante deve ser horrível e daí as pessoas realmente terem que mudar para se sentirem felizes e é o que têm que fazer agora uma coisa é mas têm que ser preparadas psicologicamente fisicamente tudo porque é uma transformação muito grande imagina vão-te castrar literalmente para uma cena portanto se chegares ao pé do médico e disseres que queres cortar um dedo ele vai-te dizer que és louco portanto se disseres que queres cortar os genitais hoje em dia se calhar já não é bem assim por cá e tal nós estamos a fazer isto a crianças com 12, 13 anos que às vezes estão confusas e que às vezes podem ter só uma orientação sexual do foro homossexual e não transexual porque é claramente diferente nós sermos homossexuais do que sermos transexuais porque uma coisa é teres a liberdade de escolha para teres uma pessoa com quem te queres casar do mesmo sexo outra coisa é teres que te castrar por uma determinada condição psicológica que tens que é complicada de gerir ou seja na tua opinião é uma condição psicológica porque ou seja uma pessoa que nasce como homem ou como mulher não tem essa condição portanto na tua opinião é uma condição psicológica e não tens problema nenhum em assumir isso não tenho problema nenhum em dizer que é uma condição clínica que tem que ser tratada e acompanhada como deve ser e não deve ser forçada a miúdos com 12, 13 anos nos Estados Unidos já há castrações feitas a miúdos com 12, 13 anos que depois mais tarde se arrependem isso é muito trágico e bloqueadores de pobredade que tomam comprimidos para evitar as transformações no corpo aos 12, 13 anos isso são coisas muito são bombas atómicas no corpo de uma criança isso não é impensável uma coisa é nós termos compaixão para com a condição volto a frisar e que tem que ser resolvida e que eu não me importo absolutamente dizer que essas pessoas devem ter acompanhamento psicológico primeiro ou psiquiátrico porque por exemplo a taxa de suicídio em pessoas com disforia de género é de 50% é imenso é muito grave nós não podemos dizer que é uma coisa perfeitamente normal não no sentido ético e moral mas no sentido das consequências que isso advenha é mais por aí e portanto aí as pessoas devem ser acompanhadas e a partir daí resolver o problema quando chega a uma determinada idade 18 anos 20 anos mas não aos 12 nem aos 15 nem aos 16 e o ponto fulcral é muito menos ser instrumentalizadas com propaganda não faz sentido tu poderes tirar a carta aos 18 mas depois podes mudar de sexo antes dos 18 não percebes é fumar beber beber é aos 16 eu comecei aos 15 portanto é um bocado indiferente mas fumar beber conduzir afotar é tudo aos 18 e depois podes decidir se deves castrar os teus genitais aos 12 ou aos 13 é um bocado complicado e ainda para mais quando estás a ser instrumentalizado com propaganda por causa da tua condição clínica eu gostava que a direita genericamente tocasse mais neste aspecto as pessoas estão a ser instrumentalizadas com uma condição clínica que lhes dá uma taxa de suicídio em média de 50% que é gravíssimo isto nem é ideológico isto é uma questão quase só do forbo racional é uma coisa pelo menos a mim preocupa-me qual é que é o partido que o Chega simpatiza mais? é uma resposta dentro do parlamento? dentro do parlamento e fora? fora do parlamento eu diria que talvez apá é complicado fora do parlamento talvez o mais parecido possa ser o CDS talvez fora do parlamento fora do parlamento dentro do parlamento porque o CDS já saiu como sabes teve aquela razia dentro do parlamento será entre o PSD ou a iniciativa liberal a resposta vai alternar estás a ver alguns vão-te dizer o PSD outros vão-te dizer a iniciativa liberal eu se fechar os olhos à parte social da iniciativa liberal porque em alguns aspectos eu discordo completamente da iniciativa liberal como por exemplo? eles agora nem é tanto às escolhas dele ou seja eles são sempre a favor da eutanásia do aborto etc o maior problema que eu tenho com a iniciativa liberal ou com determinado tipo de liberais porque eu eu considero-me um conservador liberal ou seja tenho alguns pontos liberais na minha visão política estás a ver não sou conservador da barra pesada ou seja é tipo és do Chega mas tens ali um braço direito da iniciativa liberal economicamente falando podemos dizer que sim podemos dizer que sim mas eu não sou um gajo dogmático ou seja se eu tiver que concordar com qualquer outro partido eu concordo por exemplo na questão da TAP eu concordo mais com a visão da iniciativa liberal e são eles que estão a furar muito caminho na TAP exatamente e um próprio senhor é o Bernardo porque ele está a fazer um bom trabalho estou em trabalho embora tenha sido o Chega inicialmente que pediu a comissão de inquérito mas a iniciativa liberal aproveitou e bem jogada a política para fazer agora aliás está a acontecer nós estamos a gravar agora e está a acontecer agora a comissão de inquérito ao adjunto Galamba que lhe atirou a bicicleta aos cornos que aliás que lhe atiraram a bicicleta aos cornos e está a acontecer neste momento mas diria que a resposta ficará entre o PSD e a iniciativa liberal o que me chateia mais na iniciativa liberal eu não sei se viste as imagens dos últimos congressos dele deles foi a malta que foi para lá com os crachás LGBTs das bandeirinhas de barco iris dizer e tal e não sei o que e isto é que é o liberalismo porque é uma contraproducência o liberalismo por si só funde-se numa ideia de que a maior minoria do mundo é o próprio indivíduo e a bandeira LGBT representa uma espécie de política identitária coletivista que agrega pessoas e anula a valência individual do indivíduo passa a redundância e quando um liberal ou alguém de um partido liberal vai para ali com uma bandeira identitária coletivista dizer que é liberal não faz sentido é contraproducente e isso é o que me chateia pessoas que não sabem o que é ser liberais vão para ali dizer que são liberais e isso é o que me chateia na parte da iniciativa liberal não tantas opções políticas que eles possam ter na questão do aborto e da eutanásia porque isso é debatível obviamente ou noutras questões da imigração que eu discordo também com eles não é por aí é mais na questão do identitarismo que eles dizem que é liberal mas não é é completamente o oposto de ser liberal é mais aí mas pronto entre o PSD e a iniciativa liberal eu fecho um bocado os olhos à parte social e prefiro a iniciativa liberal eu pessoalmente pela questão económica sabes o que é que eu estava a pensar aqui que isto vai ser muito engraçado era muito engraçado eu também tenho um grande amigo que está agora no departamento do Porto o Albino Bruno eu não sei se eles chamam Albino Ramos provavelmente é do Chega não do da iniciativa liberal ele está agora no Porto e também quero trazê-lo aqui como convidado e estava-me a lembrar que seria muito interessante trazer alguém por exemplo poder trazer a ti do Chega um Albino ou um Bernardo do Iniciativa Liberal e pegar em Malta de vários partidos e ter aqui a Malta a debater eu fico só aqui a mediar era muito porreiro era muito porreiro era muito porreiro muito fixe se precisares de Malta contactos e não sei o que não era porreiro a parte do pessoal é sabes que é muito engraçado que há muita gente a pedir o Ventura para o déficit de atenção eu refarei nos comentários eu refarei nos comentários é verdade e vou querer trazer o Ventura ou seja eu se calhar vou aproveitar também no déficit de atenção eu e eles queremos também dar a conhecer um bocadinho mais a política queremos que a Malta fale um bocadinho mais incentivar também os jovens e como vamos estar os três juntos também vamos ter um público jovem muito grande a assistir acho que faria sentido ter um Ventura ter um Bernardo Blanco ou seja aí já ter mesmo deputados neste caso dos partidos acho que o Ventura era menino eu acho que o Ventura vinha também sem dúvida sei que vamos levar um leite do caralho mas isso eu estou a mãe cagar caga no leite eu dou no toque ele vê os conteúdos e não sei o que quando eu digo o leite é porque mas eu acho que o Ventura é o gajo que já está completamente blindado contra essa merda a Malta do Chega normalmente tu chegas a um ponto em que ao início aquilo ai porra tanta gente mas depois chegas a um ponto claro já é normal no outro dia disseram ai estão a falar muito a Malta e no Twitter ah outra vez pronto não é porque o gajo já caga isso é como eu imagina eu faço Youtube há muita gente que gosta há 1% que não gosta exato só que esse 1% é muito mais brilhante quando me mandam merdas no Instagram e olhem-lhe o que é que fizeram sobre o vídeo o que é que estão a dizer tipo acho que eu vou ver sim nem vale a pena não vale a pena não vale a pena porque tu depois chegas a um ponto em que tu pensas foda-se eu tenho tanta merda para fazer claro se eu estivesse aqui preocupado completamente completamente deixe-os me elecarem que me elequem à vontade que aproveitem e suguem o máximo que quiserem no meu nome é exatamente falem bem ou falem mal a publicidade é gratuita não é mas então olha dás o toque à aventura depois falo também com o Bernardo que era muito interessante ou o Bernardo ou com o Trim também virem aí tipo ao Defensão ou mesmo aqui ao Devanejo qualquer um dos dois podcasts e acho que era interessante criarmos aqui quem é que pedíamos para a esquerda para a esquerda deixa eu me pensar mas vai ser difícil eu ter alguém da esquerda aqui comigo porque irrito mas lá está eu aqui vou ter mesmo que ser limpo vou ter que ser limpo vou-te sugerir o nome eu acho que o Rui Tavares era lindo para aceitar lindo sabe o que é que era lindo convidar o Careca qual? o Careca não soubeste o filme todo do Careca qual? do Rui Tavares? não o Soares qual Soares? não é Soares? eu nem sei o nome do gajo o Careca do Bloco de Esquerda ah o Rui o Rui Soares não é Pedro Soares ou Rui Soares não sei o nome com o gajo ele disse o youtuber racista esse gajo porque disse que ela era gaga e depois veio a gaga também dizer merda e o mais engraçado é que tu foste a convite da iniciativa liberal que tem lá o Carlos Guimarães Pinto que é gaga também não sei se pronto por acaso não reparei pronto que era o líder antes do Cotrim certo não no nível de gagueiros tão elevado como a Odas Vassino mas pronto mas eu lembro-me disso eu estava a reagir o gajo era muito engraçado ter aí o Careca não era gajo mas ele não aceita claro que não aceita então eu já fui eu já fui a vários debates e a malta pessoal politicamente é uma coisa no debate é uma malta chateia se há argumentações ali pessoalmente é outra coisa a malta cumprimenta-se tranquilamente eu a todos os debates que fui nunca houve ninguém do bloco de esquerda que me cumprimentasse mas sabes que já me disseram isso que o pessoal do bloco de esquerda são mesmo ressabiados é pá, mas os comunistas cumprimentam discordam de mim até ao Tutano estás a ver mas cumprimentam-me educadamente e é o que deve ser exatamente a malta do pano e deem aspas o livro é exatamente a mesma coisa pessoal do PS impecável já tive um gajo do PS num debate que me disse olha eu sou de esquerda até sou mais da ala esquerda do PS ou seja até mais próximo dos blocos e do PCP mas parabéns pelo teu trabalho acho que fazes um bom papel para aquilo que é a direita estás a ver eu agradeci não vou dizer quem é porque senão ainda lhe vão cair em cima claro portanto toda a gente do PS tem iniciativa liberal também mas pronto é mais fácil mas do bloco de esquerda de todas as pessoas com quem eu já tive nunca me cumprimentaram também não precisas desses cumprimentos pá, é uma cena ridícula estás a ver porque acho que a malta podia dar-se pelo menos cordialmente estás a ver acho que é desnecessário certo até porque estamos a trabalhar todos para o bem de um país em comum que se chama Portugal e não para equipas que são partidos isso aí foi um discurso muito apatriota não, mas é verdade é isso que eu sinto eu sinto que os partidos e se calhar se calhar faria sentido o nosso método de governar ser um bocadinho mais parecido com os Estados Unidos e não como em Portugal porque porque isto parece a Assembleia pá parece foi o que eu disse no vídeo não é? no vídeo que criou esta polêmica parece mesmo eu vi esse vídeo todo pá, um clube sei lá um jogo de futebol que estão lá olha, parece sabes o que é que parece? um jogo do Harry Potter que há cinco equipas a jogar ao mesmo tempo ah, daqueles dos Quiddies sei lá como é que chama aquilo pá, e depois fala o Chega que estão os gajos do Chega fala o do Bloco de Esquerda foda-se tipo, qual seria o problema de o gajo do Chega diz uma merda que o gajo do Bloco de Esquerda concorda e o gajo devia bater palmas da mesma porque é isso que interessa não é? eu concordo plenamente e às vezes duas coisas a primeira é que se perde demasiado tempo com aquelas ofensas pessoais e não sei o que para ganhar aquele minutinho do Youtube ou no Instagram pá, é legítimo estás a ver? é marketing é o que é mas o pior por exemplo é o caso por exemplo do PS vota toda e qualquer proposta que venha do Chega pode ser a melhor do mundo vota contra pode ser a pior do mundo vota contra também só porque é do Chega estás a ver? isso é irradíssimo é ridículo e quando tens um país em absoluto não é? já já pá, fica complicado não é? ou seja, porque basicamente estão-vos a cortar as raízes em tudo sim, e repara se eu visse isto a acontecer com outro partido eu dizia pá, mas vocês são párabos quer dizer, podem apresentar uma proposta boa eu por exemplo se estiver a concordar com alguma coisa do Bloco de Esquerda que seja boa concordas não é porque é Bloco de Esquerda claro, lógico eu sou o primeiro gajo não, estes gajos têm razão ainda há bocado estava a dizer que a esquerda tem um argumento favorável na questão do aborto por causa da diminuição dos números não era? portanto é um bocado por aí e isso adveio do Bloco de Esquerda portanto se eu tiver que dar razão aos gajos se na prática aquilo estiver correto eu dou-lhes razão eu não sou um gajo dogmático eu vejo as coisas pragmaticamente pá, e muitas das vezes isso não acontece na política em Portugal porque, enfim é assim que nós somos e também não é assim que nós queremos deixar de ser claro que é afetivo claro bem dizido como dizia o outro bem dizido, exatamente olha, e em relação aqui ao nosso governo vamos, antes de falar do governo deixem-me só dizer que o apoio deste vídeo é da solverde.pt portanto vocês podem fazer o registro com o código Tiago Paiva o link está na descrição tem o apoio também da Prozis código Paiva muito importante aí com letras maiúsculas e código Paiva também na Vibra Holândia caso vocês gostem de fazer umas marotices na cama podem perfeitamente ir ao site da Vibra Holândia que também está na descrição e compram aí uns objetos interessantes que vos pode facilitar a vida na cama e antes de continuarmos a falar sobre o governo vocês já sabem podem ser meus patronos portanto Tier 1 ou Tier 2 Tier 1 tem direito a conteúdo exclusivo Tier 2 tem direito a conteúdo exclusivo mais giveaways mensais de mais ou menos 2 mil euros portanto vamos então agora proceder ao giveaway para os patronos se vocês ainda não são podem ser patronos o link está na descrição e entram já no próximo giveaway porque nós não estamos a fazer isto ao vivo claro que quando é no Porto o sorteio é ao vivo aqui não portanto vamos proceder então ao sorteio do giveaway e vamos continuar a seguir então vamos surtear o prémio da luminosa Rui Sérgio e o Rui Sérgio vai ganhar e o Rui Sérgio vai ganhar Rui Sérgio e o Rui Sérgio vai ganhar para os de desconto parabéns parabéns vamos então lá consortear os 3 prémios da Pálpice já tirar os 3 vencedores 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 o primeiro vencedor será Filipe Norto Vencedor de 30% de desconto em loja O segundo vencedor é o Rodolfo Silva Vencedor de 100% de desconto em loja E o terceiro vencedor é o Bernardo Lopes Vencedor de 20% de desconto em tecnologia. Parabéns! Vamos agora então sortear o vencedor do Prêmio da Switch Que é o Fabrex Fábio Luís Vencedor de 1 boné da Switch. Parabéns! Portanto, vencedor de 50% é o Chão Verde Olha para o Brinho, olha para o Brinho, olha para o Brinho Pedro Dias, parabéns! Agora voltamos do giveaway Em relação ao governo Esta maioria absoluta está, na minha opinião, a matar-nos a todos lentamente Completamente Parece aquelas máquinas de tortura da época medieval, não é? Exatamente O que é que tem que acontecer na vossa opinião, na vossa Chega e na tua opinião também, logicamente? A primeira coisa que tem que acontecer neste país, são duas coisas É o governo sair? Eu tenho uma opinião um bocado diferente Eu acho que é a sociedade e a cultura que vão mudar a política e não a política que vai mudar a sociedade Ou seja, de nada nos vale nós mudarmos o partido político e ir para lá o Chega Ou ir para lá o Bloco ou ir para lá a iniciativa liberal Se depois a nossa mentalidade enquanto povo e portugueses é Pá, que ele ganha mais do que eu e portanto ele devia ganhar menos E não era eu que deveria estar a lutar para ganhar mais do que o outro, estás a ver? Não há esse sentimento de competitividade Eu até acho o contrário, sabes? Porquê? Eu acho que os políticos... Um deputado ganha 3600 euros, não é? É, sim, exatamente Eu acho que os políticos deviam ganhar pelo menos 10 mil euros No mínimo Eu sou a favor de que os políticos devem ser bem pagos Os políticos têm que ser muito bem pagos Porquê? Porque primeiro estão... Corrupção Não só, mas primeiro estão numa posição de uma envergadura que não existe Não, e o escrutínio não é deixado É isso, um peso gigante Estão ali para melhorar o país Ou seja, 3600 euros não é um salário de outro mundo Não é, não é Um empresário bom ganha muito mais do que isso Completamente Portanto, acho que uma pessoa que está numa posição Em que pode mudar a vida de um português e dos portugueses no geral Tem que ser muito bem pago Primeiro, porque o merece Porque está num papel importante E segundo, para evitar que haja corrupção Eu concordo plenamente e até sou a favor de uma coisa Que se aumente o salário Embora ou chegue a favor da redução do salário dos deputados Eu acho que deve haver menos deputados Mas com melhor salário Eu acho que isso seria melhor Por dois motivos A primeira é a questão da corrupção Há menos evasão fiscal E ao mesmo tempo Epá, estamos a falar de alguém com uma representatividade institucional Que é complicado de assimilares Não é à toa, desculpa só interromper Não é à toa que nos últimos seis anos Acho que foram 191 membros do governo Que estão com processo em tribunal Por corrupção Em que a maior parte logicamente Já sabemos que é do PS E vai continuar a ser E os que nós sabemos que estão Sim, fora os outros Fora os outros Mas para isto mudar As primeiras coisas que têm que acontecer Falando somente política São duas coisas A primeira Um controlo muito maior Daquilo que são as nossas fronteiras Porque é inconcebível nós continuarmos A aumentar a criminalidade aqui internamente Com os níveis excessivos de imigração que temos E a segunda Um choque fiscal enorme Quando eu digo um choque fiscal Tem que ser gradual Por exemplo, tu deves conhecer uma medida Que eu sou extremamente favorável E aí chega a iniciativa liberal Estou em concordância Que é a taxa única de IRS Nós neste momento temos nove taxas Mas eu acho que se deveria ser feita apenas para uma Não diretamente Mas gradualmente Ou seja, baixas de nove Para três E depois para duas E depois para uma Eu não posso continuar Com um país com taxas de IRS Que na mais alta Taxas a 50% E dizer que isto é apelativo Para o investimento direto estrangeiro A Irlanda, por exemplo Que há dez anos atrás Estava numa situação económica E política semelhante à nossa Completamente desfazida A nível económico Hoje em dia Graças a um choque fiscal brutal Por exemplo, o YouTube Onde nós somos pagos diretamente Está assediado na União Europeia Na Irlanda E o que eles conseguiram sair da crise Foi através da assediação de empresas Dentro do próprio território irlandês Coisa que, por exemplo Poderia ser feita aqui em Portugal Tentou-se fazer uma coisa semelhante Na altura do Passos Só que depois o PS não permitiu Portanto, logo aí É um exemplo Com desvalorizações fiscais E não sei o que, não sei o que mais Mas isso era a primeira coisa Mas depois permitem Que estrangeiros venham cá Para ter filhos E pensam a andar Exato Isso, pá Eu não consigo E o pior é que depois Mas se nascerem cá Têm direito à cidadania portuguesa Certo, também Malta Claro Não vão ser todos A maioria Não vai ser nenhum Ou quase nenhum Mas basta haver um ou dois É lógico, tem que haver a se controle A questão é Completamente É essa a questão Imagina, as pessoas podem dizer Ah, mas é mais de 90% que não é Vamos imaginar que 90% não está com ligações a grupos Mas se nós Seja 99,09 Vai ser isso Mesmo assim, basta um gajo Basta um gajo Para fazer um atentado e matar não sei quantas pessoas Nós nas últimas semanas Já tivemos aquele caso do Afegão Há umas semanas atrás Tivemos malta de gangues sul-americanos Que entraram aqui também, ilegalmente Acho que proveniente do Brasil Em situações calamitosas Está bem, mas também há outro exemplo Também tens portugueses a fazer as mesmas merdas Por isso mesmo, se eu já tenho malta que aqui nasce Que são uma cambada de atrasados mentais Criminosos Eu não preciso de importar mais Para isso já me basta Os atrasados que aqui nascem Andam a cometer criminalidade E deviam estar na prisão Isso, por exemplo Ah, mas os portugueses também fazem Por isso mesmo Eu já tenho que aturar estes parvos que nascem aqui Já tenho que me preocupar com eles Eu não preciso de me preocupar com a malta Que vem do Médio Oriente Ou de outras zonas do Globo Que praticam criminalidade E eu não sei quem é que eles são Isso é problemático Se uma pessoa quiser vir Vem para Portugal Dizer o que é que quer fazer Apresenta registro criminal E aí poderá começar aqui em Portugal Independentemente de onde vem Exceto da União Europeia Porque há livre circulação de pessoas E não sei o que É um caso diferente Mas fora desse espaço É um bocado por aí Ok, mas qual é que Teria que ser a mudança Para nós realmente Darmos a volta à situação Isto aqui já é uma pergunta mais complexa Mas é uma pergunta importante É uma pergunta importante porque Imagina que alguém Entra agora no podcast E eu estou-te a perguntar isto O que é que tem que ser feito Para realmente Portugal melhorar E sair desta crise E sair deste poço Do fundo do poço Neste caso Aí a questão já é mais económica E não tão de social Eu falei-te agora Da questão da imigração E do controle das fronteiras Eu acho que a nível económico Eu falei-te do choque fiscal Também E eu acho que o choque fiscal Deve ser feito primeiro Para os contribuintes Ou seja Para as pessoas que consomem Porque eu consumindo Em primeiro lugar Estou a dar uma mensagem Direta às empresas Que tenho mais poder de compra As empresas percebem Bom, as famílias A gente económica Que somos nós Apesar de não sermos família Mas indivíduo Têm mais capacidade de consumo Ao perceberem que há mais capacidade de consumo Vão começar a produzir mais Mais produção Invalida Ou neste caso Valida Maior capacidade de contratar trabalhadores E isso são mais pessoas A receber salários Mais investimento Direto estrangeiro E direto nacional Com esse choque fiscal Essa é a primeira Qual é a segunda coisa Que tem que ser feita? Um corte fiscal também Há duas coisas muito importantes Que são políticas fiscais expansionistas Que é isto Redução de impostos Para promover o consumo E também a produção Com descidas de IRC Por exemplo Oblições de MI Que eu defendo também E outras que são políticas orçamentais Retracionistas O que é que isto significa? Significa que vais diminuir o gasto público Ou seja Vais fazer com que o tamanho da administração pública O gasto que o Estado tem Através das contribuições Que tu dás ao Estado Seja menor E tu cortas aí um bocado do financiamento E isso tem que acontecer Ou seja Um choque fiscal Na medida política fiscal expansionista Em que diminuis impostos E uma política orçamental retracionista Em que diminuis a despesa pública E ao diminures a despesa pública Vais conseguir curar Entre aspas Um problema estrutural Que nós já temos quase há 20 anos Que é a nossa dívida pública Nós devíamos ter a dívida pública A cerca de 60% do PIB Temos a 113 Então é uma coisa muito grave Ter dívida não é mau Mas ter dívida a 113% do PIB É exponencialmente prejudicial para nós E portanto a partir daí Conseguias fazer Logo fazendo estas duas coisas Expansionismo fiscal E retracionismo orçamental Com estas medidas concretas Logo aí as ramificações económicas E financeiras Através da banca A valorização nos mercados E etc Vêm por arrasto Portanto estes dois pontos A nível económico-financeiro Seriam a meu ver Fulcrais para isso E porquê que o governo Não faz isso? Porque não convém A administração pública Por exemplo É uma forma que o Partido Socialista Tem de conseguir ganhar muitos votos A administração pública Que é um agente económico Não se esqueçam disto Tem neste momento Se não estou em erro O número é Quase 800 mil trabalhadores Uma coisa assim do género Na função pública E na altura Até a 2015 Quando o Costa chegou ao governo Eram 500 mil Ou seja Quase que duplicou Em apenas oito anos É prejudicial Eu não sei se até É mais de um milhão de pessoas Na função pública Enfim, o número aumentou bastante E porquê? Porque o Estado sabe Ou neste caso O Partido Socialista sabe Que quanto mais pessoas Estiverem na função pública Mais votos garantido tem Porque sabe que mete Ou mantém essas pessoas Nesse tipo de trabalhos Mesmo com remunerações baixas De 800 ou 900 euros Tu fizeste uma entrevista Há poucos dias A uma senhora Uma velhota Que disse Ah não, o Costa é que é bom Porque ele aumenta 10 euros ao ano A volta da minha menorada Percebes? Pronto, exatamente Essa senhora É a representação Quase a personificação Do 4 milhões De portugueses Sim, precisamente Porque nós temos Um país envelhecido Exatamente E repara que os 4 milhões Não é por acaso Porque há 4 milhões De pobres em Portugal Sem as ajudas do Estado Portugal tem 4 milhões De pobres Ou seja 40% da população Vive no lumiar da pobreza Certo Portanto é um bocado por aí Não convém ao Partido Socialista Nem ao Partido Governo Porque consegue manter A quantidade de votos Que os garante A continuidade no poder Ou seja No fundo Aquilo que tu estás a querer dizer É que O PS Pensa no próprio imbigo Em vez de pensar no país Sim E é um lobby que dura Há muitos anos E sabes porquê? Porque enquanto gajo Como tu São empresários Ou como eu Ou como muitos outros Que estão a ver isto E ganham Mais do que alguns políticos Em determinados casos Ou então criam a sua própria riqueza Independentemente do que ganham A malta que normalmente Está no mundo político Nunca trabalhou na vida No setor privado Se tu fores fazer uma análise De quem está no governo Quem quiser pode ir fazer As pessoas que estão no governo Neste momento A grande maioria delas Nunca trabalhou no setor privado Nunca trabalhou Por exemplo A ministra da Habitação Teve um estágio Nos critérios de advogados E o resto Fez só cargas no PS E a grande maior parte Dos ministros e secretários De Estado São assim O António Costa Por exemplo É um exemplo perfeito Disso mesmo E isso não convém Não convém A elite civilista Ou seja Isto é uma luta Que neste caso Quer sejas do Chega Ou de outro partido qualquer Acho que é uma luta Que todos temos de ter Que é Esta maioria absoluta Está realmente a Foi igual à última do Sócrates A matar-nos Mas o problema é que Se nós não nos mexermos Se o pessoal mais jovem Não se mexer Isto vai continuar assim E daí o que eu também quero De eu querer fazer Alguma coisa Com o que posso Não quer dizer que seja muito Mas acho que já faz Sempre alguma diferença Se todos fizermos alguma coisa Acaba por fazer diferença E se eu tenho muita gente A assistir os meus vídeos E a assistir o meu conteúdo Acho que faz parte Eu poder passar essa mensagem Partidos à parte Até porque Não há um único partido Que eu digo É pá foda-se É mesmo isto Concordo com coisas do Chega Concordo com coisas De iniciativa liberal Concordo com coisas De vários partidos E concordo com ideias Ou seja Não tenho que ter um clube Tens sentido crítico É bom É isso Agora claro que na altura de votar Vai ser muito difícil para mim Vai ser muito difícil para mim A clubir de partidário É uma coisa que eu odeio E eu sei que isso Não é que já me prejudicou Porque eu também não tenho Tanta ambição por aí Estás a ver A minha visão é mais externa À política Do que provavelmente Dentro da política Mas eu sei perfeitamente Que por não ser tão clubístico A nível partidário A não dar sempre razão Ao partido pelo qual Eu me lito E até já fui candidato Eu sei que isso até já me prejudicou Mas eu não quero saber Honestamente Eu vou dar a minha opinião E tu não tens o objetivo De um dia estar no governo também? Não é propriamente um objetivo O meu objetivo na minha vida É estar bem Conseguir fazer aquilo que eu gosto Conseguir boas remunerações salariais Por isso Criar um impacto porreiro Na malta genericamente Especialmente a malta mais jovem Porque eu comecei o canal Sabe porquê que eu comecei o canal? Não Porque a malta da minha idade Como deves imaginar Não tem muito interesse em política E eu para não foder os vídeos Aos meus amigos Com conversas sobre política Pensei Vou meter aqui a minha opinião No Youtube Porque assim só chatei Quem quer ouvir Foi um bocado por aí E se eu consegui criar isso E viver bem Através disso Com uma boa remuneração E etc Fantástico E se é o primeiro objetivo Se porventura As pessoas acharem Se porventura Pronto Foi para casa Agora foi para casa Se porventura Para o Governo Se porventura As pessoas em questão Se porventura As pessoas em questão Acharem que eu devo estar Num papel parlamentar Ou governamental Estareis aberto Sim A negociação Não digo que aceite logo Estou aberto a negociação Muita gente tem o meu número Naquele partido Portanto é só Podem ligar-me Portanto estão à vontade A gente depois logo conversa E negocia-me Exato Muito bem Não sei se queres deixar Alguma mensagem Geral À malta Posso Posso deixar Eu acredito que o público Aqui do nosso caro amigo Paiva Seja um pouco diferente Do meu Embora devemos ter Alguma malta Semelhante Mas a mensagem Que eu quero deixar É sempre Que a malta Que vê o meu canal Sabe que eu deixo sempre Que é Independentemente De serem de esquerda De odiarem o Chega ou não Isso é completamente indiferente O maior problema Deste país Não é partidário Não é político Não é tanto a questão Do PS Não é tanto A questão do Chega Ou da Iniciativa Liberal Ou o partido Que vocês são mais antagónicos Ideologicamente O maior problema Somos nós Porque fomos nós Que lá os pusemos Portanto antes de olharmos Para os outros E apontarmos os erros Dos outros Vamos olhar intrinsecamente Para a nossa autorresponsabilidade E perceber Como é que eu Com os meus recursos Ou a falta deles Consigo mudar um bocadinho Aquilo que eu acho Que está errado Não só nos outros Mas principalmente em mim E na falta de sentido crítico Político Que há em Portugal Nas outras pessoas E no meu próprio pensamento Portanto tenham sentido crítico Com vocês próprios Comigo E com o partido Que mais simpatizam E com o que menos simpatizam É um bocado por aí Tenham sentido crítico Que é o mais importante Eu deixo sempre uma mensagem A modo final nos vídeos Não sei se já viste Que é o Cultivem-se E o cultivem-se É um bocado por aí Não é? Cultivem-se Porque ninguém o vai fazer por vocês Autorresponsabilidade Asteroides Simplificadamente E como tu não podes fazer isso No teu canal Fazes no meu Queres-te despedir Como me costumo despedir Para a tua câmara Vão todos para o caralho Está feito Olha, obrigado Obrigado eu Está feito Foi top Não